Música Reuniões preparatórias vêm sendo realizadas em todos os estados brasileiros por onde a tocha olímpica vai passar. No Paraná o encontro teve a participação de representantes do governo federal, das prefeituras e também de atletas. Autoridades de 22 cidades do estado discutiram estratégias de logística, segurança e comunicação durante a passagem da tocha olímpica em terras paranaenses. Além da capital Curitiba, o símbolo também vai passar por cidades como Matelândia, Realeza e Foz do Iguaçu. O ministro nos trouxe uma consciência do que é a tocha olímpica. A gente está muito motivado com esse momento, principalmente porque é único, momento único que a gente vai ver nas nossas vidas, poder nós fazermos passar a nossa tocha olímpica para o nosso município. Uma oportunidade ímpar que o município é mostrado não só para o Brasil, mas para o mundo. O fogo vai ser aceso em Olímpia, na Grécia, onde a competição surgiu. O símbolo chega em Brasília no dia 13 de maio. Da capital federal, inicia um trajeto de 20 mil quilômetros em comboio rodoviário por 300 cidades de todos os estados brasileiros. Vai ser carregada por 12 mil pessoas. Na Amazônia e em parte do centro-oeste, o trajeto vai ser pelo ar. A chegada no Rio de Janeiro está prevista para 4 de agosto, véspera da abertura dos Jogos Olímpicos no Maracanã. O Paraná foi o 15º estado a receber o encontro que prepara a passagem do símbolo. Estamos organizando essas reuniões preparatórias em todos os 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, chamando os gestores locais, chamando os gestores estaduais, prefeitos, governadores, chamando os atletas, chamando a comunidade, para nós prepararmos a passagem da tocha olímpica pelo Brasil, a passagem da chama olímpica. Então, são 330 cidades e em todos os lugares nós queremos mostrar as histórias, a gastronomia, a cultura, a arte como um todo. Queremos mostrar esse Brasil diverso, maravilhoso, de um povo generoso. A ideia é preparar justamente a passagem da tocha, aspectos como segurança, organização e, é claro, a motivação dos prefeitos, das escolas, dos atletas. Nós queremos, portanto, que seja também uma grande festa que vai anteceder a abertura dos Jogos Olímpicos. Depois que a reunião acabou, foi hora de conhecer o Centro de Treinamento de Canoagem Slalom. É considerado pela Federação Internacional um dos dez melhores centros do mundo. O local foi reformado em 2014 e recebeu investimentos de 3 milhões de reais do governo federal. A canoagem Slalom tem pouco mais de 80 anos e foi inspirada em provas de descida de esqui. Nessa modalidade, o atleta tem que remar numa canoa ou num caiaque, por um percurso em corredeira entre 250 e 400 metros. Seria bem mais fácil se não fossem essas balizas. São entre 18 e 25 pontos que definem o movimento. Pelas verdes, o atleta deve passar descendo o rio. Já nas vermelhas, é preciso passar subindo contra a correnteza. Ganha quem fizer o menor tempo possível e cometer menos penalidades. E muitos atletas que hoje mostram habilidade na água começaram no esporte por causa de um projeto social do Centro de Treinamento. Com jovens entre 7 e 17 anos. É o caso do Felipe Borges, natural de Foz do Iguaçu, tem 21 anos e ficou em terceiro lugar no Mundial Sub-23 deste ano. O projeto Meninos do Lago veio trazendo uma estrutura muito grande pra gente, com transporte e tudo mais, técnicos para o nosso desempenho ficar cada vez melhor. E uma estrutura assim, pra chegar numa final olímpica é tudo. O paulista Pedro Henrique, 22 anos, conhecido como Pepe, é outro talento brasileiro na canoagem Slalom. É pentacampeão brasileiro Sub-23 e foi campeão pan-americano no ano passado. Fazem 10 anos já que eu pratico esse esporte. Mais ou menos 5 na alta excelência, na alta performance. Eu sou natural de Piraju, São Paulo, interior de São Paulo. Vim há 5 anos atrás aqui pra Foz do Iguaçu pra integrar a seleção brasileira. E sem dúvidas, o sonho de qualquer atleta é participar dos Jogos Olímpicos, representar o seu país. O centro foi montado no canal Itaipu e integra a Rede Nacional de Treinamento, principal legado de infraestrutura esportiva dos Jogos no Rio. A rede interliga as diversas instalações existentes ou em construção em todo o país, de dezenas de modalidades, desde a fase de formação de talentos até o treinamento de atletas e equipes olímpicas e paralímpicas. Obrigado.